Olha só, dando aqui o endereço do SESC do Bom Retiro que a gente divulgou aqui, é a Alameda Nortman 185 para quem mora em São Paulo. Esquema de fraudes na área da construção civil dá prejuízo de mais de 100 milhões de reais à Prefeitura de São Paulo. Uma operação da Polícia Civil e promotores do grupo de repressão ao crime organizado prendeu hoje quatro pessoas e cumpriu 20 mandatos de busca e apreensão. Segundo a Prefeitura, donos de construtoras, engenheiros, arquitetos e despachantes participam do esquema, que envolve licenças para a construção de prédios com altura acima do permitido em São Paulo. Veja agora outras notícias em destaque nesta sexta-feira. Justiça decreta prisão temporária de Lucas Anete Rossetti, de 21 anos, suspeito de matar o analista de sistemas Eugênio Bozola e o modelo Murilo Rezende, num apartamento da rua Oscar Freire, área nobre de São Paulo. Segundo a polícia, após o crime, Lucas voltou para a casa da família no interior do estado, dirigindo o carro de uma das vítimas. Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a participação de oito PMs de São Gonçalo no assassinato da juíza Patrícia Ascioli. No dia do crime, os PMs foram punidos pela justiça com ordem de prisão preventiva, pelo assassinato de uma pessoa em um caso registrado como de enfrentamento com a polícia. Professora da cidade de Iaras, no interior de São Paulo, registra queixa na polícia contra uma criança de cinco anos que deu uma mordida no braço dela. Sem levar em conta a idade, a polícia mandou intimar a criança para prestar depoimento na delegacia. Mais tarde, o delegado responsável informou que houve engano e a ordem foi cancelada. Olha, chegou uma pergunta aqui para você, Glenda, do mesmo Enéas, que tem participado bastante aqui do jornal. Ele diz, Glenda, quem disse que os assaltantes do Murumbi são de Paraisópolis? Você acha que todo favelado é ladrão? Eu não disse isso, muito pelo contrário. Exatamente, eu acho que a maioria dos moradores de Paraisópolis é constituída por trabalhadores e pessoas honestas. O que eu disse é que a união, a comunidade de Paraisópolis tem que participar, tem que ser incluída nesse esforço para lidar com a violência. Tenho certeza absoluta que os moradores de Paraisópolis são, em grande parte, também vítimas dessa violência. Agora, é claro, há problemas crônicos em Paraisópolis também que precisam ser tratados, como, por exemplo, o fato de viverem lá 100 mil habitantes e 5 mil crianças não terem creches, não terem nenhuma unidade de lazer, não terem nenhum teatro, uma quadra esportiva, um espaço dedicado a essa comunidade. Esse é o ponto. Paraisópolis e Murumbi é a mesma coisa, é a mesma unidade geográfica, digamos assim. Existe um abismo social, um abismo de distribuição de riqueza, mas é um conjunto. Se vai se pensar a violência ali, tem que começar por onde é mais dura a violência, por onde mais se sofre a violência. Onde é que mais se sofre? É em Paraisópolis. São os moradores de Paraisópolis que mais sofrem com a violência e há muito tempo. Então, quando ela extravasa e está lá fora, e de fato ele tem razão, ninguém sabe se é de Paraisópolis ou não, provavelmente até nem é de Paraisópolis. Para quem não mora em São Paulo, é interessante dizer que Paraisópolis é uma grande comunidade. Dentro do Distrito do Morumbi, na cidade de São Paulo. Começou como uma favela, vamos falar aqui a palavra certa, depois virou uma comunidade, tem até um prefeito lá dentro, mas está no coração do Morumbi, que é um dos bairros mais ricos. Então, você olhando ali, o contraste na paisagem é uma loucura, porque são aquelas casas construídas pelos próprios moradores e tudo mais, e do outro lado é assim um contraste muito, muito... É o contraste brasileiro. Exatamente. É o contraste da desigualdade brasileira. Olha, na Líbia, a força de oposição avança sobre a cidade natal de Kadhafi. Suspeita-se que o ditador esteja escondido na região. Na capital Trípoli, confrontos ainda são registrados em pontos isolados. Depois de seis dias de fogo cruzado, surgem denúncias de massacres e assassinatos a sangue frio. Jornalistas que circularam por distritos de Trípoli registraram imagens chocantes de corpos espalhados nas ruas da cidade. Em um único hospital, homens com marcas de tiros na nuca foram encontrados. Em outro, feridos foram abandonados entre mortos. A anistia internacional e as Nações Unidas condenaram as execuções e os atos de vingança dos dois lados do conflito. Novos confrontos aéreos e terrestres foram registrados em Sirte, cidade natal de Kadhafi que fica a 360 quilômetros da capital. Na frente diplomática, 40 países se reuniram hoje em Istambul, Turquia, para discutir a crise e o futuro da Líbia. Isso já faz parte de uma batalha pela reconstrução, não é? O grande problema que eles vão enfrentar agora é precisamente o fato de que, como é uma população que pegou em armas, foi para um enfrentamento armado, essa situação é desacompanhada de uma estrutura de hierarquias, de uma estrutura de relações recíprocas que os exércitos regulares têm, ou que os partidos organizados revolucionários têm, ali não há isso. Ou seja, essa movimentação armada, ela não tem nenhum lastro institucional prévio. Então vai ser muito difícil desarmar essa rapaziada agora. Eles vêm com uma sanha, com uma vontade, um nível de ressentimento tão alto que o grande problema que vai haver agora é como é que você estabelece ordem ali, desarmando essas pessoas, desarmando esse exército civil, digamos assim, que se armou sem relações sólidas de reciprocidade, inclusive. Cada um tem a sua arma e a ideia de comando é muito rarefeita, a noção de ordem é muito rarefeita. Então vai ser uma batalha muito dura. A única coisa que pode nos deixar um pouco otimistas é o fato de que não há uma força hegemônica. E, portanto, por que eu digo isso? Porque a ausência de uma força hegemônica nessa situação leva a que todo mundo se olhe um pouco e diga, peraí, como é que a gente vai se entender agora? Porque se tivesse... Uma força hegemônica com esse nível de desordem, aí eu acho que ia haver muito mais sangue derramado agora, depois da vitória ainda. Você concorda? O que eu acho importante chamar a atenção para um aspecto. A grande questão, quer dizer, a eventual construção de uma democracia no país, assim que efetivamente o Kadhafi for destituído e houver ascensão desse novo grupo ao poder, vai ser como vai ser lidado com esse legado de violações em massa. Quer dizer, como é que vai se lidar com os crimes cometidos no governo Kadhafi e com os crimes cometidos nesse momento? O futuro da democracia vai depender muito de que construção vai ser feita. Quer dizer, o novo governo vai ter que sinalizar claramente que a violência não é mais aceitável, vai ter que sinalizar claramente que não se pode tolerar justiça com as próprias mãos, assassinatos. Vai ser a partir daí que vai ser possível construir uma democracia. E provavelmente o caminho vai ser pegar o Kadhafi vivo e dar um julgamento realmente decente ao Kadhafi. Julgar o Kadhafi, não fazer o que os Estados Unidos fez com o Bin Laden. Não é enfiar um monte de bala no Kadhafi, porque isso não vai resolver nada. O que tem que fazer é trazer o Kadhafi, fazer um tribunal internacional e julgar o Kadhafi. É a única possibilidade... Você fazendo isso, você constrói na sociedade um debate, você constrói um mínimo nós para dizer, nós não somos isso, nós queremos uma outra coisa. E você atribui responsabilidades a quem de direito, aos que cometeram os crimes efetivamente? Olha, o conflito na Líbia é o tema do novo programa que a TV Cultura apresenta a partir deste domingo, às sete da noite, o Matéria de Capa. A luta de um povo para decidir seu próprio destino, a busca da liberdade. A rebelião na Líbia chega à capital Trípoli e promete mudar o quadro político do país. Este é o assunto da primeira edição do Matéria de Capa, um programa que deve aprofundar a discussão sobre os principais temas da atualidade, neste domingo, na TV Cultura, às 19h. Desculpa, o governo do Chile anunciou que quer negociar um acordo com os manifestantes. A decisão foi tomada depois da morte de um adolescente durante os protestos. O adolescente morava nesta casa de Santiago. O garoto foi morto a tiros ontem nos confrontos com policiais. Esta é a primeira vítima fatal desde o início dos protestos contra o governo de Sebastião Pinheira. Hoje, os jovens voltaram a bloquear ruas e atear fogo em pilhas de lixo. 1.300 pessoas já foram presas. A greve geral, convocada pelo maior sindicato trabalhista do país, contou com o apoio de professores e alunos que há três meses pedem reformas no sistema de ensino e educação gratuita. O presidente Pinheira enfrenta o pior índice de popularidade desde o início do governo, 26%. Como que vocês observam esses movimentos que acontecem e ganham força e parece que arrumam conquistas no Chile? O Chile tem uma tradição de mobilização da sociedade muito antiga. E é uma população escolarizada, altamente politizada, se vendo agora com o presidente da República, que é um iniciante, um empresário dessas invenções que ocorrem, como se dirigir um país fosse como dirigir uma empresa. Então, vamos botar alguém lá que conhece gestão, quando na verdade o que você precisa mais do que capacidade de gestão, como se sabe, são vínculos realmente com a sociedade. E aí, se encastela numa posição dura e uma sociedade imobilizada recrudece, cresce a movimentação. A insatisfação no Chile é muito grande. Essa história que começou com os estudantes já recebeu o apoio dos trabalhadores, que tem uma tradição longa de que mesmo a repressão do Pinochet não exterminou isso e nem poderia exterminar mesmo, quer dizer, com o tempo isso está voltando. Eu gostaria, e quando você falava, eu estava pensando aqui sobre o Brasil, não é aqui estimular nenhum movimento que não é o nosso papel, obviamente. Mas, assim, o Brasil, diante de tudo que a gente está assistindo, da indignação da sociedade com relação a coisas que não aceita mais e tudo, o Brasil está bem pacífico, a população brasileira está bem pacífica, porque a gente tem aí uma coleção... Vamos começar só pela corrupção, já é um tapa na cara. É, eu acho que são vários aspectos nisso, mas um deles é que a sociedade brasileira é muito tolerante à violência. Obviamente tem a ver com a nossa história, né? O país foi constituído, foi forjado na violência, o colonizador, a escravidão, mas a gente tolera muito a violência. A gente tolera o intolerável. É o impeachment, que a gente foi para as ruas, não é? Sim, e, por exemplo, ver os estudantes chilenos se mobilizarem por uma educação melhor, caberia perfeitamente no Brasil uma grande mobilização para melhorar a educação. Não, a corrupção... Mas o problema é que no Brasil, as instituições, como os sindicatos, a UNE e tal, se apelegaram completamente. Quer dizer, são instituições que se transformaram em formas de melhorar a vida de quem chegou lá. Então, o sindicalismo brasileiro nunca foi tão pelego como é hoje. Nunca foi. Os estudantes nunca foram tão pelegos como são hoje. Quer dizer, a UNE é uma entidade pelega, totalmente. Não tem a menor capacidade de mobilização, não tem a menor capacidade de indignação diante do que acontece aqui. Não quer, não é? Não tem esse desejo. Onde é que a UNE, diante de todos esses escândalos de corrupção, como é que a UNE não fala sobre isso? Como é que a UNE não chega para os estudantes e diz, não dá para aceitar? Você não vê, a UNE sumiu. Ela virou um negócio de carteirinha de cinema. Ai, que horror. Em 10 anos, a morte de jovens em acidentes de trânsito cresceu mais de 30%. Paz no trânsito. Esse sonho é possível. Há um mês, mais ou menos, eu perdi a minha tia Estela. Ela foi atropelada quando ela atravessava pela faixa de pedestres em frente ao Hospital Samaritano. Ela era a pessoa mais delicada que eu conheci na minha vida. Teve uma morte brutal. Atropelada por uma dessas peruas grandonas que estava sendo dirigida por uma pessoa que não conhecia bem o carro e, em vez de brecar, acelerou. Um caso de imprudência desta pessoa que pega um carro que ela não conhece e de absoluta imperícia de confundir um breque com um acelerador. A seguir, os fatos políticos que marcaram a semana no país. E mais, expectativa em Nova Iorque. Um furacão vai atingir a cidade amanhã. Tchau. 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 Obrigado.